Ela jogou fora amores verdadeiros para conseguir o que sempre quis. Eu sou milionária! Mas... Nada justifica o que você fez, Tereza. Como a víbora vai terminar essa história? Com o perdão de Arthur? Com a vingança do Fernando? Você é uma maldita! Não, desta vez vai ser diferente. Você não pode perder as emoções finais de... Tereza! Tereza!